Boa tarde a todos e todas. Dando continuidade ao nosso ciclo, teremos a participação da professora Anete Soares Cavalcante, que é bacharela, mestra, doutora em matemática pela UFPE, tem pós-doutorado pela Universidade da Avignon e Observatório de Paris, e atualmente ela é professora do departamento de matemática e coordenadora do Profimate UFPE. Ela vai apresentar a palestra intitulada Era Uma Vez o Cálculo Variacional. Fica à vontade, professora. Obrigada, Tamires, pela apresentação. Bom, feliz em estar com vocês aqui nesta tarde. Espero que estejam ouvindo, estejam bem, que a gente esteja vivendo, assim, esse momento tão delicado e conseguindo superar pouco a pouco cada dia, né? E, bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a professora Tamires, em nome da coordenação, por me convidar para dar essa palestra, tá? Agradecer também os suportes técnicos aqui de Danilo e Gilson, e eu também, né, que está ajudando aqui. Assim, esse momento a gente está meio que se descobrindo, se desconstruindo, se reconstruindo e etc, né? Então, assim, tudo para mim é uma novidade, eu já estou aqui com dois computadores, eu nunca fiz um negócio desse, então vocês já vão, de agora, me desculpando as gafas que eu devo comentar. Comentei, né? A primeira é essa aqui, que eu não estou conseguindo trocar a página, pronto, agora foi. Então, vem direitinho a minha tela, né? Aí eu tenho que olhar para o outro computador, né? Então, né? Certo, pronto. Então, gente, a minha ideia hoje era trazer para vocês uma coisa, assim, um pouco mais tranquila. Eu queria falar um pouquinho de matemática, mas eu queria falar de uma maneira um pouco mais, digamos assim, simples de entender, um pouco mais relaxada, digamos assim, tá? Então, eu resolvi falar um pouquinho da área de pesquisa que eu estou trabalhando recentemente, desde quando eu fui fazer o meu pós-doc lá na França, eu voltei com uma bagagenzinha do método variacional aplicado à mecânica celeste. E aí fica até interessante, né? Porque o título da palestra vai contar um pouquinho da história do cálculo variacional e fica quase sobre matemática parecida com a última palestra do professor Celso, para os não íntimos, para o professor Cícero, né? Que foi sobre a história da matemática também, tá? Então, hoje eu pretendo fazer uma coisa, assim, bem light. Vou apresentar umas contas, mas não todas, mas eu espero que vocês estejam aí tranquilos e aproveitem um pouquinho a palestra, tá? Então, vamos lá. Toda história, ela tem um roteiro, né? E aí, o roteiro da palestra de hoje é esse daqui. A gente vai falar um pouquinho sobre a história do cálculo variacional, como que ele surgiu, de onde que veio, etc. Vai falar sobre o cálculo variacional, o que é que é o cálculo variacional e vai falar um pouquinho das aplicações à mecânica celeste, que é a área de pesquisa que eu atuo, tá? Então, um pouco de história. Era uma vez, numa terra muito distante e há muito, muito tempo, assim como eu escrevi no resumo. Opa! Deu spoiler aqui, viu, minha gente? Não sei porquê, mas enfim. Dido, uma princesa fenícia que viveu ali por volta de 850 antes de Cristo. Então, ela precisou se refugiar para ali, para o norte africano, na Tunísia, porque já tinham assassinado o pai dela, já tinham assassinado o marido dela. Então, ela juntou meio que os parlamentares da época e se mudou para essa região do norte da África. E aí, chegando lá, ela juntou algumas riquezas que tinha e disse assim, olha, eu quero comprar um pedaço de terra para construir uma cidade. E aí, ela conversou com o rei Jarbas, tá? E aí, ele combinou que ele venderia um pedaço de terra. Mas vê o rei Buiz que ele inventa para vender o pedaço de terra. Ele disse assim, olha, eu vou lhe dar um touro e aí, o pedaço de terra que você conseguir cercar com o couro do touro, você pode construir a sua cidade. Então, o tamanho, a área que ela ia cobrir estava condicionada a o quanto ela poderia cobrir com aquela tira, né? Que ela ia, eles iam fatiar, né? O couro, iam fazer as tiras e aí iam construir uma região ali. Então, espertamente, já começaram pensando em vamos para o litoral. Porque a gente não vai precisar cercar a borda do mar. Não precisa ter fronteira com o mar. Então, a gente só precisa cercar o lado terrestre. Então, já diminui e já economiza couro. E já aumenta a área. E aí, a solução do problema, e hoje em dia a gente também consegue provar, foi um semicírculo. Então, eles traçaram um semicírculo, tá? Opa, opa. Gente, aí, foi. Eles traçaram um semicírculo aí na borda do mar, tá? A cidade na época ficou conhecida como Brisa. Brisa em árabe significa couro. Então, vem do couro do boi, né? Do couro do touro. E hoje em dia ela é conhecida como Cartago, tá? Ali na região do norte da África, pela Tunísia, mais ou menos. E essa historinha aqui, ela foi publicada no livro Eneida, do Virgílio, ali entre 70 e 19 antes de Cristo, tá? Bom, aí continuando na nossa, na nossa, digamos assim, no nosso contexto histórico do que é o cálculo variacional, né? A gente precisa falar um pouquinho sobre Aristóteles e Herão, ou Heron, de Alexandria. Bom, Aristóteles, juntamente com Euclides, eles postularam a lei da reflexão da luz, tá? Então, aquela história do ângulo de incidência ser igual ao ângulo de refração, quando você tem um fecho de luz batendo numa superfície espelhada. E aí, o Heron, ele mostrou, coincidentemente, usando um princípio de Aristóteles, um princípio aristotélico, que diz que a natureza nada faz do modo mais difícil. Então, Heron, ele provou no seu livro, lá vai eu tentar dizer o nome, Catóptrica, acho que é isso, que de fato, a lei da reflexão, você consegue demonstrar a existência dela, tá? E aí, um problema que o Heron propôs, pra também usar a lei da reflexão da luz, da física, é esse aqui que eu tô mostrando pra vocês. Então, aqui a gente tem, ó, A e B, dois pontos, você quer sair de A e chegar em B, tendo que encostar nessa reta aqui, que tá dada. Então, você tem vários caminhos, tem várias maneiras de sair de A e chegar em B, por segmentos de retas, passando por essa reta que tá traçada aqui, e a gente pode se perguntar qual é o menor caminho, tá? E aí, você pode fazer um contexto, por exemplo, uma brincadeira de ah, porque eu tenho um poço, aqui é um rio e aqui é a casa, aí você tem que sair do poço, pegar água, depois vir pra casa e tal. Então, pode dar também um outro contexto pra esse tipo de problema, certo? Então, continuando a nossa história, a gente vai falar com mais detalhes, mais pra frente, sobre os irmãos Bernoulli, que são conhecidos como os pais do cálculo variacional, ok? E, bom, os irmãos Bernoulli, principalmente o Johan e o Jax. O Johan, ele trabalhou bastante com o problema da bractócrina, que a gente vai dar um pouco mais de detalhes mais pra frente, e também o Jack, que é o irmão dele, que trabalhou com as figuras isoparimétricas, que lembra um pouquinho o problema de dedo, e eu vou falar mais pra frente, ok? E aí, um outro ponto que a gente também vai retomar com mais calma, mais pra frente, então vou falar mais rapidinho, é o que foi feito por Euler e Lagrange, tá? Inclusive, tem uma equação, a equação que é o coração do cálculo variacional, ela é conhecida como equação de Euler-Lagrange, que foi feita, foi iniciada, digamos assim, por Euler, em 1744, ele começa a estudar mais a fundo o cálculo variacional, e aí Lagrange vem, assim, com uma teoria muito bem organizada, muito bonitinha, e termina também apresentando coisas parecidas com o que o Euler fez, tá? E aí, vamos lá. Bom, não sei se vocês perceberam, mas ao longo desse contexto histórico, a gente precisou brincar um pouquinho com máximos e mínimos, lembra? Dido, ela tinha uma corda, o couro de um boi, né? Não fica tão doloroso dizer, uma corda, tá? Ela tinha um perímetro fixo, e ela queria ver qual era a figura que tinha a maior área, ok? O problema de Euler-Lagrange, também, ele tinha que sair de um ponto até o outro, passando pela reta, e queria saber qual seria o comprimento mínimo. Então, você quer maximizar ou minimizar alguma coisa. A gente sabe, como a gente estudou tanto na escola como aqui na universidade, que a gente consegue maximizar e minimizar funções reais. Então, uma função desse tipo, que pega um número real e leva num número real, a gente consegue calcular os máximos e mínimos dentro de um certo intervalo, dependendo das condições da função, se ela é contínua e etc, etc, ok? Mas a gente pode generalizar, né? Ou a gente pode retomar a ideia inicial que a gente aprende quando a gente tá trabalhando com funções. Então, uma função é uma relação entre dois conjuntos. Então, por exemplo, essa função que eu tô apresentando pra vocês, de um lado você tem polígonos coloridos, e do outro lado você tem as cores. Então, você pode associar aos polígonos de mesma cor a mesma imagem. Por exemplo, o triângulo e o quadrado vermelho estão associados à cor vermelha. O retângulo amarelo tá associado à cor amarela, e por aí vai, tá? Então, a gente pode olhar para as nossas funções nesse estilo. Então, o que é que Dido tinha? Dido tinha um perímetro, e aí cada vez que ela desenhava uma curva com aquele perímetro, ela tinha uma área relacionada àquela curva que foi fixada. Ela poderia fazer isso várias e várias vezes. Então, era a função de figura desenhada, sobre a condição de ter sempre o mesmo perímetro, com um número real. Essa era a função que ela tinha. Ok? Mesma coisa pra Heron. Você tinha várias maneiras de sair de um ponto e chegar no outro, e aí pra cada maneira você associaria a um número. Então, pra cada dois segmentos que você juntasse ali, você ia associar a um número real. Ok? Mas será que a gente vai continuar conseguindo calcular máximos e mínimos de funções um pouco mais gerais do que as funções reais? E a gente vai ver que pra esses casos que eu apresentei aqui, a gente vai conseguir sim. Então, vamos lá. Um caso bem interessante. Qual é o caminho mais curto entre dois pontos? A gente sabe hoje em dia que, pra gente determinar a distância entre dois pontos no plano, a gente só precisa desenhar o segmento de reta ligando esses dois pontos. Mas como é que a gente demonstra isso? A gente pode demonstrar exatamente usando o cálculo variacional. Você tem várias curvas que ligam esses dois pontos. Pra cada curva dessa, você associa um comprimento. E daí, o que tiver o menor comprimento vai ser a curva que dá o caminho mais curto ligando esses dois pontos. E aí, voltando pra aquele problema de dedo, vamos imaginar que essas figuras aqui, elas têm o mesmo perímetro. Se eu pegar uma cordinha e arrodear cada uma dessas curvas, a cordinha vai ser sempre do mesmo tamanho. E aí, você pode se perguntar qual é a figura que vai ter a maior área. E nesse caso, a gente consegue provar que é o círculo. Ok? Ok. Ok. Você fica esperando de volta, né? Ok. Não tem ok, né? O pessoal tá respondendo lá no chat. Eu espero. Mas então, aí vamos apresentar agora um outro problema, que é a parte que eu falei que eu ia dar mais detalhes agora, que é o problema da braxtócrona, que é um problema antigo, tá? E foi bastante trabalhado pelos irmãos Bernoulli. Então, esse videozinho aqui, eu testei com o pessoal antes, aparentemente o som funcionou. Eu espero que chegue legal pra vocês aí no YouTube. um videozinho de um youtuber lá nos Estados Unidos, que foi visitar o Museu de Matemática lá em Nova Iorque, o Momax, certo? E aí eu peguei só o trechinho que ele fala da braxtócrona, tá? Então, o video tava em inglês, eu tive que fazer uma legenda aí. Bom, o meu inglês é meio ruinzinho, mas eu acho que vocês vão conseguir entender o vídeo, tá? Vou deixar vocês assistirem. E aí, ele queria saber se nós temos um rolocoaster, ele não pensava em termos de rolocoaster, o que é o seu passo a passo? O que é o passo a passo? O que é o passo a passo? Porque eu vou te dar a passo para o começo para o começo, para o começo, para o começo, para o passo a passo, então, você pode fazer um troço a passo que você quiser. Você é muito confiante com isso? Bom, eu acho que você vai ter, talvez não seja o passo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, gente, claro que o professor que recebeu o nosso youtuber lá, ele foi o idealizador do museu, então, ele sabia qual era a curva que seria a curva mais rápida, que seria a descida mais rápida, né? Então, esse problema, ele perdurou durante a história por muitos anos, né? E tem várias maneiras de provar, e uma delas deu à luz, digamos assim, ao cálculo variacional. Então, o problema é o seguinte, você tem dois pontos do seu espaço e você quer determinar qual é a curva que vai dar a descida mais rápida de um ponto até o outro. tempo. Então, a palavra braquistócrona vem justamente do grego e quer dizer exatamente isso. Braquisto é mais ligeiro, mais rápido, e crono, tempo. Então, vai ser com a curva que os corpos vão descer da maneira mais ligeira, digamos assim. Aí, aqui tem um outro videozinho também bem curtinho, que ele faz uns exemplos com as bolinhas de gude, tá? E aí... Foi. Ah, faltou dar o play, né, Anete? Vamos lá, agora vai. Então, aí, você tem três curvas, um empérgoli, a braquistócrona e a reta, e aí você observa que quem chega primeiro lá embaixo é quando ele pega justamente sobre a braquistócrona, né? Vamos ver de cima agora, a do meio, lembrando que é a braquistócrona, né? E, bom, e aí a gente percebe assim, a gente percebe que o vídeo de antes, tá, tudo bem, é um negócio assim, no museu, e aí você vai lá, você pode construir praticamente qualquer curva que você queira, né? E aí é um material, assim, muito mais simples, né? Mais ou menos como esse aqui, que eu tenho emprestado lá no Espaço Ciência, né? Que, hoje em dia, muita gente tem as cortadoras a laser, é uma coisa mais ou menos comum. Então, você bota no computador e pede pra ele cortar o acrílico, pede pra ele cortar a madeira, e aí você consegue construir a nossa curva, que eu tô chamando de braquistócrona, mas ela tem um nomezinho que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, tá? E aí, bom, já que eu tô falando do Espaço Ciência, né? A gente não tem ainda um brinquedinho como o do Museu do Momarte, mas a gente tem uma coisa muito interessante, que são esses dois escorregadores. Gente, meu cabelo, tô parecendo a Shakira aqui com o ventilador, mas tá bom, resolvi. Então, a gente tem esses dois escorregas, que aí você pode botar dois meninos lá em cima, fazer um, dois, três já, e mandar os meninos escorregarem. E aí, é bem interessante a reação deles, porque o que tá pelo caminho mais longo, que é a tal da braquistócrona, ele vai chegar mais rápido. E o que tá pelo caminho mais curto, que é o da reta, ele vai chegar bem depois. E eles ficam doidinhos, né, sem entender o que é que tá acontecendo. E aí, tem que explicar que tem a matemática por trás, e é mais ou menos isso aqui que a gente vem discutindo, né? Sair de... Desculpa, sair de A até B, pelo caminho não mais curto, mas pelo caminho mais rápido, né? Descer, né? Qual a descida mais rápida. E aí, bom, a historinha dele, que eu falei dos Bernoulli, é justamente essa daqui. O Johan Bernoulli, ele publica nessa revista, né, na época era super conhecida, em 1696, ele publica o seguinte, ele publica uma proposta, né, de... Não uma proposta, um desafio para os matemáticos da época tentarem resolver o problema da Braxtopana. Então, ele diz até, interessante, a maneira que ele... Que ele propõe o prêmio, né? Ele diz, se aquele que consiga solucionar esse problema, conquiste o prêmio que prometemos. Esse prêmio não é ouro, nem prato, mas antes das honras e os elogios e os aplausos, exaltaremos pública e privadamente, por palavra e por carta, a perspicácia do nosso grande apoio. Certo? Então, assim, bom, hoje em dia a gente sabe também, né, que muitos dos nossos prêmios também são só... É... Aplausos ou compartilhamentos no YouTube, no Instagram e por aí vai. E, bom, pouco retorno financeiro, mas a gente continua fazendo com gosto, né? E aí, algumas pessoas apresentaram as soluções, né? E aqui tem algumas pessoas que apresentaram soluções interessantes, tá? O próprio Johan Bernoulli, ele já tinha uma solução, tá? O Jacob Bernoulli, que era o primo dele, ele também... Ele também apresentou uma solução, né, para o problema. O Leibniz, que vocês devem conhecer do cálculo diferencial integral, também apresentou uma solução. O Tichirnaus, que talvez vocês não conheçam, mas ele era um matemático, biólogo, economista e etc, tá? O Luptal, que talvez vocês conheçam por conta daquela regra de Luptal para o limite, né? E eles receberam um retorno anônimo, tá? E esse retorno anônimo, eles terminaram dizendo que foi do Newton, né? Eles observaram a maneira tão elegante da solução, que foi aí que começou a se construir uma coisa próxima do que a gente tem hoje em dia, do cálculo variacional. E nada mais interessante do que um experto em cálculo, como o Newton, né? Que também criou o nosso cálculo. Ele respondeu anonimamente, mas os Bernoulli disseram que um leão a gente conhece pela papa. Então, nomearam o Newton como o autor daquela solução. Bora? Pronto. Bom, e a nossa Braxtócrina, na verdade, é uma curva que a gente conhece como cicloide. Que hoje em dia a gente conhece como a Helena da geometria. E aí o Blaise Pascal foi um matemático que estudou bastante a cicloide. Ele é extremamente apaixonado pela cicloide. Ele fazia torneios de desafios para estudar a cicloide, ver as aplicações da cicloide. E ele tem essa frase que eu acho bem interessante. Que diz que a cicloide é uma curva tão usual e corrente, que depois da reta e da circunferência, nenhuma outra curva é tão comumente encontrada. é descrita tão frequentemente diante dos nossos olhos, que é surpreendente que não se tenha sido considerada pelos antigos. Então, a cicloide não é uma curva que foi descoberta, ou ao menos que foi divulgada, digamos assim, mas ao menos junto com a invasão do Brasil, né? Ali em 1501, tá? E foi descoberta pelo Charles Balvelli. E, bom, não se teve muita evolução até começar esses desafios do Pascal. E aí, aqui tem um desenhozinho, um gifzinho, que mostra pra gente como é que é a construção dessa cicloide. A grosso modo, você tem um círculo, e aí você apoia ele em um segmento de reta ou num plano, e você deixa ele deslizando, e dá destaque a um ponto. E observa qual é o traçado que esse ponto vai dar ao longo que o círculo vai rodando, tá? Eu coloquei aqui de cabeça pra baixo, porque, como a gente tá falando de descida, né? Então, essa seria a nossa cicloide, a nossa braxtolcrona, tá? Mas se você quiser pensar, por exemplo, numa bicicleta, um pneu de bicicleta, que você tá andando, e aí você destaca um ponto no pneu da bicicleta, manda alguém andar e vê qual é a curva que a gente vai estar aparecendo por lá. E vai ser justamente a nossa cicloide. E aí, dentre esses desafios, a gente tem as outras aplicações da cicloide, né? Então, tem essa, que a gente já conhece, da braxtolcrona, de ser a curva que tem descida mais rápida, e tem também a tautolcrona, a outra propriedade da braxtolcrona. Tautolcrona significa, também do grego, tauto, mesmo, e crono, tempo. Então, se você soltar as massinhas de alturas diferentes da cicloide, elas vão chegar ao mesmo tempo lá embaixo. Deixa o GIF rodar a próxima imagem, para vocês entenderem o que é que eu estou dizendo. Então, olha, você tem alturas diferentes se você solta todo mundo de uma mesma cicloide e elas chegam juntas lá embaixo, ok? E aí, bom, inclusive esse experimento que eu peguei emprestado lá do espaço de ciência que eu mostrei para vocês, é o justamente chamado de tobogã democrata. Não vai dar muito certo eu realizar aqui o experimento porque a gente já viu antes que não ia funcionar bem. Mas, por conta dessa propriedade do tautocronismo da cicloide, e dentre os desafios do Blaise Pascal, o Huygens, ele conseguiu provar essa propriedade do tautocronismo e, com isso, se conseguiu construir um relógio de precisão. Por quê? Porque agora, a gente observa que, olha, pouco importa de onde a gente está deixando as bolinhas deslizarem ao longo da cicloide, elas vão chegar juntas lá embaixo. Isso significa que, pouco importa a amplitude, elas vão sempre ter o mesmo período, de ida e de volta. Isso é uma coisa muito útil quando a gente quer trabalhar com os relógios de precisão. Claro, hoje em dia, a realidade é outra, né? Aqui eu estou falando de 1673, tá? E aí, uma outra aplicação da cicloide que a gente tem também, é, por exemplo, nas pistas de skate. Se vocês observarem direitinho, as pistas de skate, elas são formadas por dois arcos de cicloide e um pedacinho de segmento de reta, tá bem? E aí, vocês observam que, veja, quando os meninos caem, eles caem por pontos diferentes e eles chegam juntos lá embaixo. Embora depois tenham uma mudança, porque eles descem em uma cicloide e depois passam por uma reta, mas quando você observa a descida deles, cada um cai em uma altura diferente e quando termina o arco de cicloide lá embaixo, eles chegam na mesma hora, tá bem? Bom, aí agora a gente vai falar um pouquinho das contas, que eu prometi não serem muitas e, bom, vou tentar falar um pouquinho para vocês do que é o cálculo variacional. Olhando como teoria. Então, a gente já percebeu que o cálculo variacional, né, o método variacional que a gente está estudando aqui, ele quer associar máximos e mínimos de uma função que não é uma função real. É uma função, por exemplo, de funções. É uma função que associa uma curva, curva descida ao tempo de descida. Então, ela associa o gráfico de uma outra função, ela associa uma outra função ao número real, que é o tempo de descida, por exemplo. Então, a gente não chama função de função, a gente chama funcional. E aí, o funcional vai ser descrito desse jeito aqui. O funcional vai ser a integral de um instante inicial até o instante final de uma função ou de uma família de funções definida dentro de um intervalo, onde esse y aqui vai ser justamente a curva, né, vai ser justamente o gráfico de alguma coisa. E aí, a gente pode pensar em variação dessa minha curva inicial. Justamente o nome cálculo variacional. Você vai pegar a sua curva base e você vai fazer uma variação. Então, você tem a curva base e a sua vermelha, você vai fazer uma variação, que são essas curvinhas verdes aqui. Como é que a gente faz essa variação? A gente faz da seguinte forma. A gente vai pegar a curva base, que é a minha curva inicial, é o meu gráfico lá, y de x, e vai adicionar alguma coisa. Esse alguma coisa aqui vai ser um número real vezes uma função desse estilo. Uma função que deve começar e terminar no zero, porque eu quero que o ponto de partida e o ponto de chegada seja o mesmo em qualquer variação da minha curva inicial, certo? E aí, bom, se você está pensando aqui nessas variações, a gente pode pensar em calcular o funcional para cada uma dessas variações. E aí, a gente tem o que a gente chama de variação do funcional. E agora, o que temos? Para cada alfa daqui, eu vou ter um j de alfa. Então, para cada número real alfa, eu vou ter isto daqui, que também é um número real. Então, esta função aqui é como se fosse uma função real, ok? E aí, a gente pode pensar em derivar. Então, se essa função está escrita desse jeito e você deriva com relação à alfa, e aí eu vou esconder as contas de vocês, tá? Então, a gente vai pegar, desculpem, pegar esta função aqui, derivar com relação à alfa e vai supor que a minha curva base, a minha curva inicial, a minha curva vermelha, ela é um extremo, ela é o máximo ou o mínimo, ok? Então, daí, quando a gente deriva isso daqui, a gente tem que a derivada de j com relação à alfa, de novo, eu estou escondendo as contas, mas eu vou deixar as referências para vocês olharem as contas com calma depois, tá? Você consegue reescrever a derivada desse jeito. E como a gente sabe que em alfa igual a zero, você vai ter um ponto crítico, porque a sua função base, ela é o máximo ou o mínimo, essa é a nossa hipótese, então, essa derivada, ela tem que ser zero. E ela tem que ser zero para qualquer variação que você faça, para qualquer neta que você colocar aqui. Então, o princípio do cálculo variacional, que também é outra coisa que eu não vou demonstrar, diz que se essa integral aqui de alguma coisa vezes qualquer função dá sempre zero, significa dizer que este é alguma coisa aqui, tem que ser zero. E este é alguma coisa aqui, é justamente a equação de Euler-Lagrange, que eu falei um pouquinho mais cedo para vocês. Muita gente conhece somente como a equação de Lagrange, mas eu gostaria de frisar que Euler teve uma participação inicial também nesse estudo do cálculo variacional, nesse estilo, digamos assim. Tá bem? Então, agora a gente vai ver como é que a gente demonstra que de fato a nossa cicloide é a nossa Brachistoprano. Bom, o que é que a gente vai precisar? A gente vai precisar determinar a curva que minimiza o tempo de descida. Para isso, a gente vai precisar usar a equação de Torricelli, da física, e aí a gente vai poder escrever a equação do tempo de descida desta forma aqui. De novo, eu estou escondendo todas as contas, tá? Estou deixando como tarefa de casa. Vocês estão aí super tranquilos no PLE, todo mundo está folgado, tem muito tempo para fazer essas contas depois, né? E, bom, isso aqui é o que a gente viu como um funcional. Então, esse funcional aqui, a gente sabe que a gente pode determinar os máximos e os mínimos dele derivando. E aí, quando a gente usa as equações de Euler-Lagrange, que é pegar essa derivada aqui e ver que vai dar zero, a gente consegue perceber que o mínimo, ou seja, a função, a parametrização que a gente tem ali quando as equações de Euler-Lagrange estão dando, estão sendo satisfeitas, vai ser justamente a parametrização da minha curva cicloide. Então, a gente observa aqui, para satisfazer as equações de Euler-Lagrange para o funcional de Torricelli, eu preciso ter justamente a parametrização da minha cicloide. Então, a minha Brachistocana vai ser a minha cicloide. Claro que aqui, gente, eu pulei assim, se eu fosse fazer as contas, ia ser uns cinco slides de contas, mas eu estou pulando essa parte porque tem muitas referências sobre isso, também em português, se quiser colocar no Google, demonstração da Brachistocana, vocês vão encontrar também, tá? Vai precisar entender um pouquinho de cálculo e vai precisar estudar um pouquinho sobre a equação de Torricelli, mas vocês desenrolam. Bom, e agora chegou o momento que eu vou falar um pouquinho das aplicações. Que aí, entra um pouco a minha área de pesquisa, né? Então, aplicações da mecânica celeste. Bom, primeiro, o que danado é mecânica celeste. Mecânica celeste, o nome já é mais ou menos autoexplicativo. Mecânica, vem de movimento, e celeste, vem de corpo celeste. Então, eu estou estudando o movimento dos corpos, onde a única força que está agindo entre eles é a força gravitacional. Mas, ao menos, como a gente tem aí o movimento planetário, tá bem? Então, bom, a gente tem, quando a gente fala sobre o movimento planetário, o movimento celeste, isso remete muito fortemente à astronomia. E a astronomia, bom, como talvez vocês devam saber, é a ciência mais antiga, né? Isso aí, desde a época do Nilo, das inundações e tal, se estudava, né? A observação dos astros, para ver quando a Lua ia estar mais próxima, mais distante, etc. E aí, bom, continuando com a historinha da mecânica celeste, né? Eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre Kepler, né? E aí, Kepler tem aquelas três leis de Kepler, Newton, que aí a gente tem a mecânica newtoniana, que a gente também usa muito em mecânica celeste, e Lagrange, que aí ele traz para a gente a mecânica lagrangiana. E é por conta de todas essas pessoas e mais um bocadão de gente que a gente consegue fazer essas missões espaciais, por exemplo. Então, aqui a gente tem um exemplozinho das leis de Kepler, né? Aqui a lei que diz que um corpo, ele se move ao redor do outro, como, por exemplo, a Terra se move ao redor do Sol, através do traço de um elipse, onde o Sol, ele está em um dos focos. E, bom, daí, a mecânica newtoniana a gente usa como a gente faz na física, né? Como a gente faz na física da escola. E a mecânica lagrangiana, ela, modifica um pouquinho a maneira de apresentar, tá? E aí a gente tem que a energia, o lagrangiano do sistema de partículas, que aí você pode ter dois, três, quatro, N corpos, vai ser energia cinética, que é aquele um meio de MV2, né? Mais a energia potencial. E aí você vai ter que fazer dois a dois, como é que está distribuída a energia potencial. E o funcional lagrangiano, o funcional ação lagrangiano é esse funcional aqui. E aí a gente percebe que isso aqui também é uma função de funções, tá? Então aí a gente pode se perguntar o estudo dos máximos e mínimos desse funcional lagrangiano. E aí a gente vai ver as aplicações do cálculo variacional justamente para a nossa mecânica celeste. Então, bom, aqui a gente tem, desculpa, esqueci de falar, vou voltar um. Aqui a gente tem, assim, toda essa mecânica lagrangiana, né? O lagrange, ele foi talvez o mais notável matemático do século XVIII e o rival dele era justamente o Euler, mas era um rival realmente entre astros, porque eles colaboravam bastante. Inclusive, quando o lagrange, ele escreve para a Euler sobre a evolução que ele estava fazendo, tanto na história das figuras isoperem médicas quanto na Braxtop, na descida mais rápida, o Euler, ele acha tão interessante, tão bonito a maneira que ele apresenta e tão completa que o trabalho que ele tinha para publicar sobre cálculo variacional, ele termina segurando um pouquinho, deixando o lagrange publicar em 1755 e só depois disso ele publica o material que ele tinha como uma versão, assim, um pouco complementada do que o lagrange fez, mas deixando a comunidade dar o maior crédito de fato ao lagrange, tá? E aí, bem, e aí esse método variacional, né, ele foi muito utilizado ali no século XVIII, século XIX, mas no século XX ele começou a ficar um pouco esquecido e aí ele foi retomado na década de 90, né, em 1990 pela escola italiana, então aqui tem alguns artigos da escola italiana que retomaram essas demonstrações de ópticas periódicas do problema newtoniano de N corpos, né, tem a do Cotzelat, de Giovanna, Teresa Terratini, etc, e tem algumas outras que é a que eu vou falar aqui pra vocês hoje, me concentrando no problema de três corpos agora nesse primeiro momento, então a gente tem aqui, por exemplo, as ópticas de chuva que são descritas mais ou menos desta forma, você tem dois corpos na extremidade, eles têm a mesma massa e você tem um corpo no, entre esses dois corpos que pode ter massa menor, maior, igual, pouco importa, e aí elas foram descobertas ali por volta de 1950 por observações astronômicas, né, e apenas em 2008 é que a gente tem uma demonstração para isso e a demonstração variacional foi feita pelo André Aventurelli e uma demonstração topológica foi feita pelo Richard Mockel e os dois publicaram na mesma revista, no mesmo número e tudo, né, e aí, bom, aqui você tem também um outro exemplo de órbita periódica é a órbita de Brook, aqui você dá uma liberdade dos corpos não necessariamente ficarem confinados num segmento de reta, então os corpos eles estão confinados num plano, as duas massas azuis da extremidade elas são iguais e a massa vermelha do meio pode ser igual, maior, menor, pouco importa e aí a demonstração dessa órbita que também tinha sido observada numericamente anteriormente ela foi feita utilizando-se dos métodos variacionais pelo Shibayama e dos métodos topológicos na minha na minha tese de doutorado, né, e aí, bom, por último, mas não menos importante para a gente fechar essas órbitas periódicas do problema planado de três corpos, a gente tem a órbita da figura oito que foi demonstrada pelo Alain Chanciné e Richard Montgomer no ano de 2000 e foi um artigo que teve muito impacto para vocês terem a ideia aquele congresso internacional de matemática que o pessoal entrega a medalha a Fields, eles apresentaram uma sessão plenária, então, aquele momento que todo mundo do congresso para para assistir uma palestra foi, um desses momentos foi uma palestra sobre essa demonstração que eles fizeram da órbita da figura oito e foi feito isso utilizando o método variacional, tá, então, maximizar e minimizar ali o funcional ação agrandeando, tá, aí aqui você tem um outro exemplo de de órbitas periódicas no problema de quatro corpos é o que aqui a gente vai passar para o espaço essas órbitas elas são conhecidas como as órbitas hip hop e hip hop vem do nome hip hop mesmo porque os corpos parecem que estão dançando um hip hop se você observar direitinho aqui, ó, t igual a zero aí você tem a massa um e a massa três a massa dois e a massa quatro as massas ímpares se comportam de maneira parecida ou seja, quando a massa um sobe a massa três sobe quando a massa dois desce a massa quatro também desce então se você observa aqui um quarto do período a massa um ela vem pra cá e sobe a massa três ela sai de cá e vem pra cá subindo e a massa dois ela vem pra cá descendo a massa quatro vem pra cá descendo e aí depois eles voltam pro estado não o estado inicial mas o estado dos quatro no mesmo plano e depois quem subiu antes no hip agora vai descer no hop e aí você fica com uma coisa parecida com o hip hop mesmo no vai e volta e vai e volta não sei se vocês conseguem me ver eu tô enfim mico a gente paga ao vivo mesmo ainda vai ficar gravado depois pra virar meme mesmo faz parte bom um outro um outro problema que a gente pode resolver também usando ah desculpa esqueci de dizer que quem resolveu esse problema aqui foi o André Aventurelli na tese de doutorado dele tá e ele usa também os métodos variacionais e aí um outro problema que a gente pode resolver também usando o método variacional é o problema de seis corpos sobre os eixos mutuamente ortogonais então a gente pode pensar que a gente tem aí os eixos cartesianos por exemplo x, y e z que a gente conhece em cada eixo desses a gente bota duas massas iguais então são seis corpos com massas iguais distribuídas duas a duas em cada eixo simetricamente posicionados então observa aqui a gente tá começando digamos que esse seja meu eixo x a gente começa com uma colisão dupla aqui no eixo x e os outros quatro corpos do eixo y e do eixo z eles formam um quadrado aqui ok? e aí bom a medida que o tempo vai passando aqui você tem um sexto do período quem colidiu vai se afastando e o eixo y as do eixo y começam a se aproximar e as do eixo z começam a se afastar daqui pra cá elas vão se afastando ok? depois as do eixo y vão colidir as do eixo x vão continuar se afastando e as do eixo z vão começar a se aproximar daqui pra cá é um sexto do período daqui pra cá é mais um sexto do período então daqui pra cá vai ser um terço do período então em cada terço do período você vai ter uma colisão dupla primeiro no eixo x depois no eixo y e depois no eixo z ok? e aí você tem uma série de simetrias que você tem que considerar aqui por exemplo essa daqui essa daqui me diz o que? o que tá acontecendo aqui pra minha gente o BRT não sei se vocês vão ouvir daí mas passou faz parte aqui o eixo y o que tá acontecendo agora no eixo y é o que aconteceu no eixo x a um terço do período pra trás presta atenção aqui Bença ó olha aqui o eixo y o eixo y tá aqui agora o eixo y temos essa realidade se a gente voltar um terço do período o que tá acontecendo no eixo y agora que é a colisão é o que aconteceu no eixo x a um terço do período pra trás e desse jeito a gente consegue observar essas outras simetrias também ok? e ainda simetrias desse jeito que é imediatamente antes e imediatamente depois de alguma de alguma colisão ou de algum movimento tá? e aí bom a demonstração da existência dessa órbita fui fui eu que fiz num artigo de 2017 com uma grande ajuda do professor André Venturelli que foi que me ajudou bastante nessa formação de métodos variacionais tá bem? e é um outro problema de mecânica celeste que a gente consegue resolver usando métodos variacionais tá? e agora eu vou gastar um tempinho pra falar um pouquinho das referências pra falar um pouquinho das referências pra vocês certo? bom essa primeira referência aqui é uma tese de mestrado desculpa uma dissertação de mestrado onde o rapaz ele faz bem direitinho as contas sobre como é que ele chega naquelas aplicações mais históricas que eu fiz de cálculo variacional então como é que Dido mostrou que a curva que ela vai cercar com o couro que vai dar a maior área vai ser um arco de circunferência tá lá como é que a gente mostra que a braquistócrona é a cicloide tá lá também as contas abertas esse outro artigo aqui é o problema dos seis corpos nos reços mutualmente ortogonais esse artigo aqui é justamente aquele artigo do Chancinelli do Montgumere que vai dar aquela órbita da figura 8 tá aqui tem a tese de doutorado do André que justamente ele trabalha com as órbitas de hip hop aqui tem um artigo daquele que eu falei da escola italiana que retomou os estudos os aprofundamentos e as aplicações do método variacional na mecânica celeste tá artigo do Cotzelat este aqui tem um outro artigo do Gordon que você pode encontrar aquela demonstração que eu falei do princípio variacional né que dá a integral de alguma coisa vezes uma função sempre vai dar zero no caso esse alguma coisa seria a equação de Ori e Lagrange né quando você faz igual a zero aqui tem um outro artigo da escola italiana que eu falei pra vocês aqui é uma dissertação de mestrado do Profimatic é bem legalzinha se você quiser trabalhar o contexto histórico e quiser também trabalhar em sala de aula alguma coisa no que tá por vir aí eu acho bem achei bem legal a pessoa também explica bem direitinho ok e aí aqui também tem o artigo do desculpa o artigo do André onde ele demonstra a órbita de Schubert usando o método variacional aqui o outro artigo do André que veio da tese de doutorado dele né falando das órbitas de hip hop e por último um curso bem bem inicial pra quem quer começar a trabalhar com cálculo variacional aplicado também a mecânica né e é isso gente obrigada espero que tenha tenha dado pra pra aproveitar alguma coisa pra entender as coisas direitinho deu sim início da palestra espero que eu não tenha falado muito rápido que eu não tenha olhado muito assim pro lado que o cabelo não tenha voado muito na minha cara tá aqui né tá aqui foi ótima agora tá aqui ó foi ótima obrigada pra resgatar um pouquinho da história do cálculo variacional né por enquanto eu não tô vendo aqui nenhuma pergunta né então enquanto isso deixa eu agradecer Anete muito obrigada também vou agradecer a todos que participaram né se tiverem perguntas coloquem aí pra gente fazer a palestrante por favor é quando não tem pergunta a gente desconfia né ou todo mundo entendeu tudo ou as pessoas não entenderam bem né mas é eu acho mais fácil ter entendido tudo porque realmente a palestra foi muito boa bem explicativa obrigada agora é bom que eu tô vendo uma carinha né só tava vendo a apresentação é o pessoal tá aqui parabenizando pela palestra oi é não tem jeito não o cabelo vai ficar voando ninguém tá vendo não bom eu acho que é isso né então acho que não muitas mulheres assistindo a palestra né agora eu tô vendo só os comentários obrigada a Gigi disse que você vai ter que inventar um passinho de frevo viu porque o hip hop né vou fazer o frevo né pode deixar vou estudar essa órbita periódica aí tá bom pessoal então mais uma vez né agradecendo aqui a professora Nete muito obrigada por ter participado do nosso ciclo agradeço a vocês também não esqueçam de registrar a frequência né o link tá disponibilizado aí no chat e dia 13 nós teremos mais uma palestra do ciclo em breve eu envio pra vocês por e-mail a programação direitinho tá então obrigada a todos e todas a Nete quer fazer uma consideração final é não agradecer de novo né a vocês que assistiram a vocês que que organizaram também parabéns pelo ciclo acho que é muito importante pra fazer pros alunos nesse momento e acho bem legal tá 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 esse contato meio que distante com vocês ainda né e bom aproveitando né acho que eu poderia fazer a propaganda aí do nosso evento que também tá chegando né o encontro do Profimata ele vai ser aberto vai ser um evento de dois dias e quem quiser participar pode ver detalhes lá lá no site da gente tá bom tá bem obrigada Nete mais uma vez nada eu que agradeço e até a próxima gente tchau tchau tchau